Meus amores, tudo bom? Pessoal, eu tô maquiada com um porquê Vocês vão ver no vídeo de sexta-feira Que eu fiz uma sessão de fotos Na verdade, vocês já vão ter visto, né? O vídeo Que eu fiz uma sessão de fotos E eu já terminei essa sessão de fotos Então agora eu vou Então agora eu vou fazer Umas compras Com a ajuda de uma inscrita A inscrita que me ajudou, pessoal O nome dela é Jennifer É uma inscrita do meu canal E eu descobri que ela também tem o canal Então, muito obrigada A inscrita Jennifer Deixa eu botar as bolsas aqui, peraí Que eu falo com você agora A gente vai fazer, não vai ser aquela compra cheia Sabe? Vai ser uma mini compra Que a gente vai fazer, peraí Ó, mãe Olha aí pra mim Amanhã sempre ao meu lado, né, mãe? Nas horas boas, nas horas ruins Sempre aqui, junto comigo Aí agora eu vou fazer as compras, pessoal Agora, pessoal Eu vou fazer as compras Com a ajuda da inscrita Jennifer Pessoal Ela foi uma menina muito usada por Deus E ela tá noiva, pessoal De um estrangeiro Olha que legal E eu vou tá deixando o canal dela aqui embaixo Que Deus abençoe a sua vida, gente Muito obrigada A nossa base mesmo é feijão, arroz, farinha Farofa A gente já gosta Então vai ser essa base, né? Peraí Hoje pode, não pode, mãe? Hoje pode Aí eu peguei só um refrigerante aqui agora Daqui a pouco eu vou pegando as outras coisas Peraí Mas vai falando alguma coisa Tá muito escalada Vambora, pessoal Pra outra sessão agora, né? Barada Porque, pelo amor de Deus, gente Escova de sete Pelo amor de Deus Deu tanto dinheiro assim, não Peraí Vou ver aqui uma Baratinha aqui Aqui uma Deu ver se é Essa é macia, né? Porque ela já tá com três anos Essa daqui tá boa A condo tá de R$1,99 É essa aqui A condo? É a condo Aqui daí Então, pessoal Aqui, vamos ver as outras coisas A gente vai comprar o sabão em pó Tá bom? Pra ajeitar a nossa casa A gente vai Tem várias marcas Ah, a gente vai comprar um Esse aqui é bom, não? Deixa eu ver Bora ver quanto é que tá Aqui só tem um Peraí que eu vou ver Não, mas bota ele no carro Pra gente ver Depois a gente ver Deixa eu ver o Alain Porque ela vai entender Peraí, pessoal Deixa a minha mãe escolher aqui Daqui a pouco eu volto Gente, tá vendo? Ela me chamando Acompanha Vai pra onde, Renata, agora? Bora ver a bomba do feijão, né? Vê quanto é que tá Ó, até que o pradinho tá bom O pradinho da Bela tá bom Vamos embora ver se a compara é boa, né? Vamos ver o que ele precisa Vamos levar um na manhã É, só meio Agora bora ver os outros Eu acho que eu vou começar a plantar feijão Porque tem um aqui, ó Ah, não Ele é grão de bico Eu diria que é feijão, viu? Mas mesmo assim tá caro O preto que tá de quê? Cinco Eu vou pegar um preto Mas desse aqui, ó Imperial Que tá de três e vinte e cinco Vou pegar meio quilo Já percebeu o desastre? Tá muito caro Vou botar aqui Bora ver o normal O chamado carioca, né? Vem até amanhã A senhora não fica sentida, não, né? De quê? De carioca pra lá Porque, gente, sim Olha isso aqui Tá mostrando aqui, mãe Quer o normal Feijão, antigamente Meu nome é Feijão, antigamente Eu comprava de quatro reais Três reais Vamos, vamos Não, 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 não Bora pegar aqui a farinha A farinha assim tá boa Amarela ou branca, mãe? Branca A farinha fica boa, filha Pega dois quilos Quem gosta de farofa é a gente, né, não? Farofa de ovo Calabresa Com baconzinho Dois quilos Bacon não, que é muito gorduroso E agora eu tô na casa Pra você saber procurar Você acha o baconzinho Sem tanta gordura Música Música Que ela De mingau Ela só toma isso Leite Ela ainda tem lá Que eu comprei um pacote De 800 gramas Eu comprei Leite condensado Leite Leite Comprei de dois e pouco Aqui agora já tá de três reais Mas eu vou ter que levar Pelo menos dois Pra ela tomar o mingau dela Porque senão Ela não toma de jeito nenhum Aí eu vou ter que tomar Não tem jeito Vou ter que tomar Vou ter que pegar Organizei o carro Pra depois vocês não falarem Que tá bagunçado Aí a gente organizou assim Tá vendo? Aqui são as comidas Ali tá Os produtos de limpeza Aqui ó E eu tenho que correr Porque eu ainda vou pegar Minha filha Na casa da moça Pegou extra forte Não foi, irmão? Café? Porque também é um freste normal É a sessão de Deu um discórdia Sim Bora ver Pocazoi Vou mostrar pra vocês O valor do Pocazoi Aqui, pessoal Aqui ó Bora ver Eu tô comendo Pocazoi Pocazoi É muito Eu já Eu quase já ia dizer aqui Que eu não ia comer Pocazoi não Mas é o biscoito de leite Tá vendo? É biscoito de leite Não é Pocazoi não O Pocazoi tá de Qual é, meu Deus? Aqui não tem ele Aqui só Aqui, achei Oh, Deus Ele tá aqui embaixo Aqui, ó Pocazoi Ele tá de 1,98 Pocazoi Vai, vai Um, só dois Pocazoi Você não gosta de Pocazoi Pocazoi Vamos levar Vamos levar Vamos que a gente vai ver Outro Vamos Vamos lá. E pior que a gente vai botar só pra ver, mas não prometo levar não, viu? Minima isena, deve estar o rombo. E pelo jeito eu não vou levar biscoito Maria não, gente, tá muito caro. E pior que eu acho que o creme... Ah não, já é com minha língua grande e fala mal, tá vendo? Mas tá bom, tá o preço bom, o creme crack, R$2,40. Tá um preço bom. Vamos levar um só porque a gente vive mais de pão, né, mãe? Minha ama pão, mas só que minha irmã, por ela tá mais cheinha, como vocês viram no vídeo, aí a gente não vai cojar pão não. Ou a gente não vai levar muita coisa não. Ah, aqui, ó. Faz esse... Não, aqui é doce doce. Tá de R$1,55. Tá de R$1,55, mas também a gente não pode levar muita merenda, senão a gente ultrapassa, né? Sim, igual na parte da carne. Paraíso que eu cheguei. Quem nunca sonhou de amanhã comprar um ovo da Páscoa assim, ó, decorado com bichinho. Ai, eu quero. Gente, eu quero. Eu quero. Eu não quero ver os valores, não. Olha o rombo, gente do céu. R$60,00. R$70,00. Gente, eu não quero mais não. Passou a vontade, passou. Passou a vontade, passou. Não quero mais não. Não quero mais não. Passou a vontade, não quero mais. Vou mostrar como é que tá o nosso carro. Isso aqui deve dar quanto, pessoal? Apesar que eu acho que a gente não vai levar isso tudo aqui não, viu? Aí tá voltando. Aí na hora a gente vai também especificar o que é mais importante. Esse iogurte aí que eu peguei é porque tá de R$2,60. E aqui na minha cidade é muito raro achar iogurte desse valor. Minha mãe tá ali pegando carne, ó. Tá ali pegando carne, vendo se tem mais alguma baratinha. E eu tô aqui, ó. O Indy Plana, aguardando. E já deu o horário de eu buscar minha filha. Daqui a pouco eu volto a gravar, ó. Eu não almocei. Eu não tomei café pra fazer as fotos bem batendo, sabe? Aí aqui, ó. Peraí. E a Dóis compra. Vendo o carro. A gente não sabe se vai levar isso tudo, tá bom? A gente sabe, assim, que vai levar a maioria. Mas não sabe se vai levar tudo. E eu tô amando essa sobrancelha minha. Não quero tirar ela, não. Gente, como é que faz? Meu olho ficou bem marcado. E, gente, ele conseguiu tirar uma coisa que eu nunca consegui. Ele conseguiu tirar. Tirar. Olheira. Sabe ele que conseguiu tirar? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.